Você fracaçou o stream, eu acho que não tinha cooldown pra usar de novo, tá usando uma vez atrás do outro, é hack, velho? Conta pra ninguém Conta pra ninguém, foi foda Conta pra ninguém, o que é pra? Tu tem que cancelar a animação, velho Solta ele, cancela, ó Solta e aperta um pra cancelar E aí, emenda ou bunny hop, aperta um pra cancelar, emenda ou bunny hop, aperta um pra cancelar Não pode deixar ele chegar até o final, senão tu perde Não tem tanto chegar aí, Mira, mas você anda muito rápido Segura a onda aí que eu já tô, eu já tô terminando o negócio aqui do Kramp aqui Tá mais ou menos na próxima Ah, não vi esse cara O boneco do Mira tem o patinete 2.0, pô Corre igual o Zain Bolt Tem cara aqui, ó Já morri, velho Ah, que isso Esse mapa confirma que sou nuvem mesmo, não consigo jogar, só morro Esse mapa aqui eu também, mano, morro pra caralho Esse mapa aqui só tem negro dentro das casas, mano Mano, esse aqui tem campo Vem cá, beleza Vou curar, vou curar, ai, ai, curei Ó o tank, ó o tank, ó o tank O tank tá quebrado, tá? Cara, consegui roubar o kill do Mira, mano Tem um cara aqui na dele na casa do Mira Peguei, peguei Recarregando Ah, eu morrendo Casa amarela, casa amarela embaixo Ai, meu Deus Fica aí embaixo, aí Casa amarela tem, casa amarela tem Na casa amarela imbrando Tá aqui as quatro Matou eu, tá lá em cima, lá na casa amarela Segura, segura Porra, o spawn me reviveu Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Vai carregar Vai carregar Aqui embaixo, hein, só Tá frio, mano Por isso que eu tive que apelar pra Pra cima Mentira que o click do revive falhou, velho Eu tenho um clico aqui pra reduzir Tem umas costas aqui, ó Tem Boa Valeu Vou levantar o cara aqui Eu tenho que ceder Eu tenho que ceder Não, tô avançando, já avancei, já avancei Ah, tá de sacanagem, velho Abati um deles Tô vindo aqui na casa amarela aqui E eu nas minhas costas aqui, ó Me iria atacar na base dos caras aí Embaixo aqui tem outro Ah, não vi E aí, vou te levantar Nice O cara aí que perde você, gente Nossa, nossa, nossa Tem cara vindo 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 É uma esfriada É, mano Começou o frio, cara Que caralho Nordeste nunca faz frio Estou em cima, estou em cima Estou em cima, estou em cima 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 Segura, está puxando Estou em cima Estou em cima Está puxando Estou em cima Chega lá vendo essas balas, é a cabra, é o Thiago Roque. Ah, aqui a média tem que ter três graus durante o dia, a mínima dá umas vinte e três, holy moly. Pô, mas daí é bom, mano. Inimigo abatido. É bom, eu adoro calor, velho. Gosto de calor, não gosto de frio. Um lugar errado, mas um lugar errado. Cuidado, inimigo. Vixe, calor, eu tava fazendo isso aqui em São Paulo, velho, sério. Eu não tava gostando mais do calor. Ah, tu tá sacanado. Mentira, que esse cara jogou extremamente, velho. Por que que os caras botam a cara com nada de vida, velho? Que triste. É muito triste que eu passei com isso. Meu Deus. Menos um. Tem lá o Luizai pra lá em cima, lá. Tem, tem, tem. O cara na esquerda aqui, na direita, nossa, quer dizer. O cara na direita é nosso aqui, velho. Aqui, ó, tá bom de cair aqui, ó. Ai, meu Deus. O que é isso? É delivery, por favor? Tomei tiro no alto e na paraquedas eu morri. Não, eu vi aí. Você tá aí do meu lado, né? O meu, mano. Nossa, eu dou um avanço. O que é isso aí, ó? O que é isso aí? O perigo do gato! Ai, meu Deus. Morri. Cara, eu não sei pra onde eu vou. Oh, melhor resetar, né? Reseta, né? Essa arma parece que é boa. Cara, eu tô gastando ela. De longe, a média distância, ela é muito boa, velho. De perto é... É bem ruim. Ai, tem um monte de cara ali na casa de baixo, ali. Ai, morri. Aliado, muito feliz. O que é isso aí? O que é isso aí? O inimigo abatido, o inimigo abatido! Granada nele! Segura aí. Tô saindo! Meu Deus, eu e quando não é cara na casa, é maluco de sniper. O que é isso aí, mano? O inimigo abistado. 50 metros da minha posição. Cacho lançado! Abatido! Ih, mano, não dá pra eu... Não sei onde eu vou. Tá, não, não, atrás, velho. Tá, tem respawn. Peraí, né? Peraí. Por cima que tinha, mano. Vambora! Fora! O cara no fundo, no fundo da Alpha, hein? Olha lá o cara ali, amor. Fiz o ping, galera. Fiz o container ali, ó. Ai, meu Deus. Vai carregar! Tá aqui, ó. Tá atrás de vocês aí, né? Tem o cara aqui, ó. Tem o cara aqui, ó. Atrás da gente, meu Deus. O cara tá atrás dessas fortificações aqui. Partes do carrinho quebrado aqui. Tá, bonito. Pega essa pra caralho, vamos! Aí, correu! O cara aqui, ó. Puta, tem um monte de cara aqui. Eu perdi o quê? Isso, não tem um monte de isso aqui. Ok, vamos brincar na água. Plata! Ele pegou na minha, cara! Pega esse colocado! Vamos logo! Pra cima! Turem aquele objetivo! Meu Deus! Abati um deles! Inimigo avistado! West! Nossa! Meu Deus! Cara, aqui na frente aqui. Ô, bitiu! Ai! Eu não quero... Não, tem cara aqui! Tem cara aqui! Eu tô com medo, velho! Temos um ferido! Deixa comigo, não se mexe! Eu cheguei, eu dei fumaça. Que lá, mano! Que que é isso? Ah, mano! Tá lá, que bateu! Que que é meu partido! Tem outro, tem outro! Tem outro! Granada, sai! Ok! Ah, mano, qual arma tá sendo boa pra jogar aí, véi? Não, meu console! Que bosta, véi. M-143, ficando encurtado, LED WG-BIT. Pra ver se eu tô ficando encurtado. Eu não sei o que... Ó o cara ali. Filho, letra, viva pra cima. Ô, Teymour! Eu não morri por cima. Cancho lançado! Tá, cara, basicamente. Vou me testar ela aqui. Não, eu puxei, puxei. Tem um cara aí, tem um cara aí. Pelo zoom! Tô atindo o drone aqui, já nem eu tô conseguindo praticamente. Já tá se pegando o fogo, véi. Tem um cara pra caralho aqui. Nas costas, nas costas. Tem um cara nas costas. 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 É um cara no meu. Jogando o granado! É um cara no meu. Jogando o granado! Eita, tem dois aí, ó, nas costas aí. Estou tentando chegar, mas nada garante que eu cheguei não. Peguei um. Quarenta metros de distância da minha posição. Boa, amiga. Descendo em você, segura. Cancho, pronto. Estou saindo. Vamos logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem um vaga aí. Boa noite. Do lado, do lado. Na frente. Não é cinco o pelotão? Não, é quatro. Não, é quatro. Entendi. Mas no grupo eu consigo entrar. Pra ir na mesma partida que vocês. Consegue, consegue. Consegue, consegue. Só colocar pra seguir alguns de nós. Show. Peguei. Tem mais um na frente. Ó, Rafael. Tem problema se eu cair quanto? Porque eu sou muito bom. Vou matar todo mundo, né? Aqui é. Bom pra treinar a habilidade. É, a habilidade de suportar o... De suportar o tilt. Ah, tá na outra casa, velho. Eu só espero que no próximo BF os cara volte que esse negócio aí do pelotão de cinco pessoas, mano. Ah, chegou o cara aqui. Oi. Nas costas da bandeira aqui. É, não tem por que não ter cinco pessoas aqui. Literalmente nas costas da bandeira. É, cara. Esse negócio de... Nossa, errei o tilt. Tem outros, tem outros. Tem outros aí dentro. Boa. Tá mesmo. Quatro pessoas só é muito ruim, mano. Ó, tá chegando um cara aí, ó. Vou pegar a granada da gente aqui. Tá acabando o jogo, no real. Vou esperar ir pro próximo. Mirinha sarada tá no mesmo esquadrão que vocês? Tá. Ah, o mirinha não. Mirinha tá não. Dá pra montar outro esquadrão aí no Discord também. Aí sou eu. Dá, dá pra dividir a porra aí. Nas costas, nas costas, nas costas. Vamo lá. É muito tipo nas costas. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É dali mesmo ou não tem que me ar cigarrar for? Não tem cargas não é dali mesmo. Vai, vem lá. A outra também, do outro lado também. Tira, desce, desce. Aqui na casinha aqui ó. Otários avistados. Tá com quanto de tiquete aí? Falta 150... Pra acabar? Tato foco assim, vou esperar, né? Т massive com massa, qui oro. Pelo imenso. Vamos, Shoney. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Quase... Quase a bater mirando aqui. Pisa aí quando acabar, tá? Olhando as brecas aqui nas coleções. Fechou. Aqui ó, aqui ó, no container, no container, no container, tá aqui ó, tá aqui ó, foi atropelado, tá no container os caras aí ó. Cara, não dá pra avançar lá não, quer dizer tá. Deixa comigo, peraqui ó. Caralho, senti que é difícil de sangrar, claro que não deixa. Senti que isso aqui tá pegado mesmo. Ó cara aí ó, boa. Tá em cima. Ah mano. Aperta de um tank. Vem ali pro marcador. Ataquei aquele objeto. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Ateu das costas. Inimigo abatido, inimigo abatido. Vou procurar, calma. Recarregando agora. Tem que dera, tem que dera. Tem que dera, tem que dera. O cara dos caras, ele tem o seu de área. Tem o cara aqui dentro aqui ó, da casa. Pô, é igual o pau. Nossa, um bichinho de copo aqui, eu esqueci. Pô, ô Mira. Recarregando! Hum, eu tava vendo tua live hoje no meio dia. Marcando uma meia! Oeste! Como é que você faz pra ter o tempo todo aquela ingestão pra recuperar vida com o assalto? Que eu uso uma e nunca mais ela volta, tá ligado? Só quando eu morro. É um pack, alguma coisa? Caixa de munição. Exato. Ué, mas o assalto não tem caixa de munição. Ah, mas ele tá no chão. Porra, eu não me lembro que eu tô precisando de caixa de munição não. Ai, tô me da costa. Tá quieto. Cara, eu vou o tempo todo pra cima de caixa de munição. Não se mexe! Hum, caraca, eu não percebi. Tava vendo o celular, tava meio pequeno, então não vi o zinconinho assim. Mais o mira, tá rápido. Acho que graças a vocês eu fiz o desafio de 90 kills, hein? Tô nem zalando, velho. Eu acho que sim. Caralho, vou ficar com a mão. Nós só fizemos a partida durar, só. É? Nós só fizemos a partida durar. Que porra! Tem que parar com o meu cubo, mano. Ai, meu Deus. Vamos lá atrás do... Pera, pera, pera. Peguei um! Vai descer, se eu descer eu tenho granada de fumaça. Agora, bora. Tem nas costas, tem nas costas. Foi mal, roubei. Não, roubei pra ajudar. A trigo tava aqui dentro. Digam oi, YouTube. Oi, YouTube. Oi, YouTube. Ai, ai. Que massa, mano. É aquele salve, salve pro YouTube. Essa é a skin do Woody aí, ó. Sai, é? Oi, YouTube. Qual que é o meu? Conheço o melhor médico do SUS. É verdade, mano. Tá louco. Galera, olha só. Essa arma aqui é uma pena que o cano pesado dela aqui é um dos únicos... Acho que é a única arma do jogo que tem cano pesado. Diferentemente dos outros BFs, ela não dá dano. Ela só aumenta a velocidade projétil e precisão. Mas não vale a pena porque diminui a cadência, ou seja, tu perde DPS. Eu acho que eles tinham que ter feito de uma maneira que aumentasse o dano. E talvez mexesse um pouco na velocidade do projétil, sabe? Aumenta a precisão, talvez aumentar um pouco o dano. Diminui a cadência, correto? Acho que pode manter. E diminui o... 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 Contor de recuo. Na verdade os dois, horizontal e vertical. Mas... Não presta pra nada. Eu nem testei porque, cara, tu vai perder TTK pra quê? Silenciadores, no geral, acho que não vale a pena utilizar em quase nenhum mapa, a não ser fechados, tá? Eles tiveram um nerf, agora é 30 metros, então é bastante coisa. E tu perde velocidade projétil, que é super importante pro teu TTK. E pros tiros chegarem antes no teu alvo e matarem ele antes que ele te mate. Mas também pra que tu consiga matar melhor a longa distância, né? Testei também o compressor tático, mas é muito ruim, então não usem. LWG é mandatório, porque o spread dela é ruim, mas com um LWG fica perfeito. E se vocês gostam de atirar parado, né? Pra ter o máximo de precisão, BCG. Eu testei o curto alcance, mas achei bem podre, tá? E a grande vantagem dela, que é matar a média distância e longa distância rapidamente, ela perde. Então ela não fica boa de perto e fica bem pior de média e longa distância. Usem o estendido, tá? Mandatório, o 30 acaba muito rápido. Aí depois completem aqui pro resto, pra poder ter mais munição, tá? O que eu tenho a dizer sobre essa arma, cara, é que ela é bem boa a longa e média distância. Eu gostei bastante. A curta distância, ela apanha pra qualquer SMG com medo desesperado. Só que eu não acho que seja arma meta por um único motivo, que é o spread. É uma arma que espalha bem os tiros, sabe? Não vão exatamente onde tu quer, é um pouco randômico. Ela não é muito precisa. Então eu não acho que vale a pena. Vocês podem ter uma arma muito mais forte, tanto a longa distância quanto média distância, quanto de perto, como a M5A3 com cano encurtado. Pra mim, M5A3 com cano encurtado é meta nessa season. E essa arma é uma arma um pouco acima da média, tá? Comparado aos outros, ela é uma das melhores rifles, assim, comparado a toda essa lixaiada. Mas não é nada demais, não é meta, tá? E é valeus. É nóis. É isso aí.